Música Sobe rapaziada, mais um vídeo começando aí no canal, ó Já deixa o dedo no like, vamos bater 5 mil likes nesse vídeo Tirar a música, fio Chafana, hein Chafana, hein Aí rapaziada, ó, já se inscreve no canal, vamos bater 200 mil inscritos Falta muito pouco aí, ó Demorou? Olha a blusa do Corinthians aí, rapaziada Essa daqui eu nasci do frio Essa é a original, hein, família Chegou os codiguinhos da camisa do Corinthians no Free Fire, rapaziada Quem quiser aí é só acompanhar a live, vai estar insano hoje, hein Demorou? Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo no canal E é isso, família Vai chegar de quebradinha mesmo Estamos com o mesmo pipa lá que o Jonathan cortou os caras lá, demorou Então deixa o like que acompanha o vídeo aí Só com o tequinho de chileno, calma, vai enrolar um pouco aqui também Que o Alex ficou com a roca E acompanha o vídeo, é nóis, hein, rapaziada Vamos botar na rua mesmo, pra cortar os caras na mão ali, não é isso? Vai ficar foda Então é, nóis, trofa Vai pôr donde ele dá, de lá? O Kip vai pina não? O Kip vai, depois Kip toma a rena Iiiiiiih Pode pausar, Kip A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Muita porra, viado. Fez em boloteira. Fez em boloteira. Tá na na igreja, viu? Carrega não, viado. Manda, eu vou segurar e pula aqui e pega lá, pô. O cara vai cortar na parte de baixo, né? Rápido. Sério. Daí, daí, daí. Daí que eu seguro. Pula lá e pega na parte da cena, pô. Você já pudeu. Você já pudeu. O teu pão. Não tem tamanho venho. Tá atrás dele. Acorda! Acorda. E aí, rapaziada, ele me colocou de novo aí, ó. Vamos ver no que vai dar. Vamos colocando o dele. Vamos ver no que vai dar. 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 Vamos ver no que vai dar.